Está negativado e precisa de dinheiro para colocar as coisas em ordem? Então você precisa conhecer a linha de microcrédito da Caixa de até R$ 1.000,00 para pessoas físicas e R$ 3.000,00 para mês. Vem comigo que eu te conto todos os detalhes. A Caixa Econômica Federal disponibilizou pela primeira vez uma linha de crédito para quem está com o nome negativado. Pessoas físicas podem solicitar até R$ 1.000,00 de empréstimo e parcelar em 24 vezes com uma taxa de juro a 1,95 ao mês. Essa modalidade pode ser contratada por quem está com o nome limpo e também por quem está com restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito como o SPC e Serasa. Já os MEIs, outro público do crédito são pessoas que oferecem serviços com remuneração anual de até R$ 81.000,00. Os valores solicitados podem ser de R$ 1.500,00 a R$ 3.000,00. O prazo também é de dois anos e a taxa de juros é de 1,99% ao mês. Neste caso, a solicitação precisa ser feita em uma agência. Ah, um detalhe sobre este empréstimo é que você precisa informar a finalidade do empréstimo que necessariamente precisa estar relacionado ao aumento do capital de giro, compra de insumos ou investimentos em equipamentos e utensílios que aumentem a produção. Agora que você já conhece as condições, vamos falar como solicitar. Quem é pessoa física pode fazer a solicitação do empréstimo pelo aplicativo Caixa Tem. Ao realizar o download, é preciso fazer a atualização cadastral, enviando um documento de identidade, uma foto selfie e informando a renda mensal. Em seguida, basta procurar pela opção do empréstimo na plataforma e fazer a solicitação. Em até sete dias, o crédito é disponibilizado. No caso do MEI, a solicitação só pode ser feita nas agências da Caixa. O empreendedor precisa ter uma conta Caixa aberta, ter mais de um ano de faturamento como MEI e apresentar o comprovante de residência, documentos pessoais e documentos da empresa. Eu me despeço por aqui. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!